Leite em pó nutriu, para eliminar as baratinhas francesas, misture com água e deixe em um copo, elas caem, ficam tontas e morrem 100% Leite em pó nutriu, integral, descobri por acaso, olhem o resultado, o que que deu, ainda tem algumas vivas, mas elas nem conseguem sair daí, vão morrer todas Alguém poderia imaginar que leite em pó integral nutriu, eliminaria baratinhas francesas, atrairia, deixaria elas tontas e as matariam 100% Leite em pó nutriu, excelente inseticida, na verdade o melhor que eu já vi, para acabar com as baratinhas francesas Leite em pó nutriu, integral, olha o efeito que fez, misturado com água pura